Portanto, o que nós sabemos da André Ventura é que é um candidato que não quer que as pessoas saibam o que apresenta no seu programa, que está sistematicamente a mentir ao eleitorado, que tem toda a força em relação aos mais fracos, aos mais pobres, aos mais fragilizados, mas não tem uma palavra em relação ao poder económico, a não ser ajudá-los a fugir para paraísos fiscais em relação aos seus impostos. É este que é André Ventura. André Ventura, cobarde, troca tintas, André Ventura, que na realidade é um vigarista.